5 filmes sobre festas A última festa de solteiro Rick Gasco, um motorista de ônibus escolar, está a ponto de se casar com Deborah Julie Thompson. Os pais dela o odeiam e o ex-namorado dela também, assim, usando o dinheiro que eles têm, planeja criar uma situação que faça com que Debbie desista de Rick. Para complicar ainda mais, os amigos dele resolvem promover uma despedida de solteiro que, como todas as despedidas de solteiro, é em um hotel caro, com muita bebida, filmes pornográficos e prostitutas. Todos estes fatores criam muita confusão para Rick. Filme estrelado por Tom Hanks Superbad é hoje Evan e Seth são amigos inseparáveis, que estão terminando o colegial. Eles vão para faculdades diferentes, e desta forma, são obrigados a se separar. Evan é amável, esperto e normalmente aterrorizado com o que acontece à sua volta, enquanto que Seth é desbocado, frívolo e obcecado pela sexualidade. Cada um de sua forma, eles precisarão superar suas frustrações com as mulheres no fim desta fase de suas vidas. Os dois são convidados para a última festa antes da formatura e ficam com a missão de levar as bebidas. Sem idade para comprar álcool eles recorrem a seu amigo Fogel que comprou uma identidade falsa mas estranhamente escolheu o estranho nome de Mac Love. O que acontece após isso é uma sequência de acontecimentos inacreditáveis que fazem de Superbad um filme hilário. A Ressaca Adam foi abandonado por sua namorada. Lou adora uma festa, mas não consegue encontrá-la. Nick tem sua vida controlada pela esposa. Jacob é fanático por videogame e, por causa disto, raramente sai de casa. Eles são amigos, e após uma noite de muita bebedeira, acabam na banheira de hidromassagem de um resort de esqui. Sem saber como, eles acordam em pleno 1986. É a chance que tem para apagar erros do passado e criar um novo futuro. Se beber não case. Doug Billings está prestes a se casar. Stu Price, um dentista que planeja pedir a namorada em casamento, Phil Venick, um professor colegial entediado com o matrimônio, e Alan Garner, seu futuro cunhado, são seus melhores amigos. O trio organiza uma festa de despedida de solteiro para Doug, levando-o para Las Vegas. Lá eles alugam uma suíte e têm uma noite de grande badalação. Na manhã seguinte os três acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior. Eles sabem apenas que Stu perdeu um dente, há um tigre no banheiro, um bebê no closet Doug e simplesmente desapareceu. Para descobrir o que ocorreu, eles tentam juntar as memórias e reconstituir os eventos do dia anterior. Penetras bons de bico John e Jeremy são amigos de longa data, sendo que trabalham juntos como mediadores de divórcios. A dupla tem como hobby ir a festas de casamento nos fins de semana sem serem convidados, com o objetivo de seduzir mulheres que se entusiasmam com a simples ideia de se casar. Até que conhecem Claire, uma jovem noiva que é também filha de um influente político, que faz com que a dupla entre em sérios apuros. Qual o seu filme favorito dessa lista? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, até a próxima, aquele abraço!